Quem vê a casa Nair de Tefé abandonada deste jeito, tomada pelo mato, destelhada, literalmente desabando? Não imagina que ela já foi lar de uma figura importante da República Velha, uma artista de renome internacional, esposa de um presidente da República. O tempo passou e a casa teve outros usos importantes. Foi uma clínica, a sede da Cetrac, uma escola e hoje não passa de escombros. Por dentro não está muito melhor. O local vem sendo alvo de vandalismo e de muitas outras coisas. Pelo chão, além de roupas e colchonetes, embalagens de camisinhas e também cápsulas de cocaína. Além dos vestígios claros de que o local vem sendo utilizado para a prática de sexo e consumo de drogas, é perceptível a deterioração da casa Nair de Tefé, em parte por causa da ação do tempo, mas também por causa do vandalismo. Aqui havia uma escada e já houve um telhado também no imóvel. Parte da estrutura vem sendo furtada e os frequentadores atuais assustam quem mora no local. Ah, eu tenho muito medo, porque à noite a gente ouve muito barulho ali, a gente vê os rapaziadas subir com garotas. Então eu acho muito perigoso. Depois de 11 horas, geralmente eu tenho medo de passar aqui sim. Medo, por exemplo, de alguém arrastar alguém para dentro da casa, alguma coisa nesse sentido? É, porque eles ficam olhando para a gente. Eu tenho medo que eles podem arrastar a gente lá para dentro. É uma casa abandonada. Ninguém vai ouvir nada. E é muito perigoso, né? Ali praticamente virou um ponto de droga. Esse temor se converteu em crime há quatro anos. Uma moça foi estuprada e morta em um dos quartos do imóvel. Esse cenário de abandono e violência, no entanto, pode mudar. É o que espera e acredita o vereador Justino do Raio X, morador do Estrada da Saudade. Ele protocolou na Câmara Municipal um pedido para converter o imóvel em um centro de educação infantil, conhecido como SEI. Ou, até quem sabe, uma creche. Que ao invés de causar temor aos moradores, vai beneficiar a comunidade. Eu sou morador aqui da Estrada da Saudade. E eu tenho uma preocupação muito grande com essa casa. Essa casa foi uma das casas mais famosas do Brasil. Foi a casa da senhora da Irtefé. E a gente, aqui no nosso bairro, a gente tem uma dificuldade para as nossas crianças. Então, a gente fizemos uma indicação na Câmara, que foi aprovada no dia 4 agora, para a gente ter um SEI aqui, um centro de educação infantil no nosso bairro, que vão ter crianças até 5 anos. E juntamente com esse SEI, quem sabe, possivelmente, a gente pode ter uma creche também, que é uma das reclamações mais grandes que a gente tem aqui, que as mães querem trabalhar, mas não tem onde deixar as suas crianças. Esse pedido já seguiu também para a Secretaria de Educação. E o parlamentar espera que, em breve, ele possa entrar no planejamento do Executivo. Bom, o próximo passo a gente já tomou as providências, nós protocolamos junto à Secretaria de Educação, que é responsável pelos SEIs. E agora nós vamos ao nosso prefeito, vamos pedir a ele que dê uma atenção para a gente aqui. E pediu ao Anderson, que é o secretário de Educação, que ele possa estar junto com a gente. E a gente está buscando incentivos ou verbos, e a gente está trazendo esse SEI aqui para a Estrada da Saudade. E a gente está trazendo esse SEI aqui.